Gostaria, em nome do presidente Guerra, de todo o Conselho de Administração e do Departamento de Futebol, saudar a chegada do João Pedro e do Lucas. São atletas que vêm para agregar no ataque do Grêmio, uma posição que a gente estava procurando no mercado, e tenho certeza que ambos vão ser muito importantes para a gente ao longo da temporada. Gostaria de ressaltar também que são atletas, assim como várias outras contratações que a gente fez ao longo dessa temporada, que fizeram questão de estar aqui no Grêmio, abriram mão de coisas nos seus clubes atuais para estar aqui, e isso para a gente é muito importante, essa iniciativa por parte dos jogadores de comprar e vestir a camisa do projeto do clube. Obrigado. Obrigado.